Começa a ser organizado um pedido de impeachment contra Lula e Alexandre de Moraes. A manifestação foi marcada em São Paulo, na Avenida Paulista, em frente ao MASP, no dia 9 de junho, às 14 horas. A organização é realizada através das redes sociais e dos grupos. O compartilhamento afirma que é uma manifestação pacífica e proíbe cartazes ou frases em qualquer lugar falando a respeito de ofensas pessoais, ataques a instituições constitucionais, pedidos de golpe de Estado ou qualquer tipo de intervenção militar. É interessante ressaltar que nesse momento já existem vários pedidos de impeachment contra o Lula que estão nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, mas ele decidiu não colocar sob votação. Essa é uma situação muito estranha porque o pedido da Dilma teve 47 assinaturas para entrar sob votação, o do Collor foram 18 assinaturas, já o do Lula tem 145 assinaturas e não entra pra votar. Eu não acredito que uma única manifestação vai ser o suficiente pra tirar o Lula e o Alexandre de Moraes do poder, mas isso já é um bom começo se esse for o objetivo. Tchau! Tchau!